E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de carcará aqui no canal. Avisou o Novel, a investigativa brasileira, onde estamos lá no momento do tribunal aqui tentando garantir os direitos do nosso cliente. Que galera, teve um problema né, porque o vestido da amiga dela foi roubar do carro dela, a amiga dela culpou ela porque Ah, você deixou roubar meu vestido lá no Kaira, que besteira. E aquela coisa louca, que não é besteira não, estou só sacaneando. Realmente uma situação complicada ali para ela. E agora estamos tentando fazer com que o dono do mercadinho pague e ressarça ela de maneira a conseguir comprar um vestido novo. E também, acho que nem é essa mesmo a questão, agora não é nem o vestido em si, é realmente mais pelo incômodo da situação como um todo. Que se gerou né, pagar aquele dinheirinho ali galera, para recuperar né, parte, não exatamente recuperar né, mas recompensado por todo o problema que eu passei né. Por toda a frustração e sentimento né galera, complicado que eu tive. Na verdade a nossa réu né, nossa réu, a nossa cliente teve de passar. O réu é no caso o dono do mercadinho, não somos nós. Quando o carro chegou, o que me chamou a atenção, ah essa aqui é ela, quando o carro chegou, o que me chamou a atenção com o vestido de noiva. O cara era de pobre, e não me chamou a atenção em nada, mas vi que não estava com a fechadura quebrada, é o que a gente tem para hoje né querida. A vida não é tão boa assim para todo mundo né, para ficar com o carro de rico. O rico já, tem um carro já é alguma coisa, tem um carro já, significa ali um dinheiro já. O vestido que era lindo, todo branquinho de renda e com laço verde, dava um toque especial. Olha só, ela andou olhando hein galera, tu roubou o meu vestido querida, foi isso. Tá reparando com muitos detalhes isso aqui. Acho que umas 5 e 10, faltou energia dentro do mercadinho, acho que me confundi, e pensei que tivesse escurecido lá fora também. Eu continuei de olho no carro o tempo todo, e nada aconteceu, eu só não vi a dona do carro saindo com ele. E então Karkara, encontrou alguma falha no depoimento dela? Ele deve estar mentindo sobre alguma coisa. Não sei, ainda estou procurando. Será que ela viu exatamente o que diz? Você deve ter alguma evidência que é desminta. Analise o depoimento com cuidado, e apresente a evidência correta para desmenti-la. Vou averiguar, vamos averiguar aqui algumas provas, que eu não estou totalmente me lembrando né, do que eu tenho aqui como ferramenta para utilizar. Talvez alguma coisa sobre o vestido? Tudo branco por fora, mas possui detalhes e um laço verde na camada interna. Ok, o que eu tenho mais aqui? Esse aqui, dois pacotes de arroz é R$5,25. O cara apresentava a fechadura da porta frontal direita forçada e inutilizada de locais que disponibilizam. Esse aqui não deve ser, galera, até porque eu já usei alguns deles. Eu acho que não devo usá-los novamente. Pelo menos, não nesse curto período de tempo. Ok. No dia do Cineiro Pedro Rocha. O Liana Costa se casaria, uma devida teve o vestido de roda do seu amigo roubado. Tá ok. Deixa eu ver como é que é o vestido? Tudo branco por fora, mas possui detalhes e um laço verde na camada interna. Vamos ver se é isso que ela fala que não está coerente com a realidade. Vamos ver. Quando o carro chegou, o que me chamou a atenção foi o vestido de nu. Ok. O carro era de pobre, não me chamou a atenção em nada, mas deve ser verdade essa parte, né? Tem aquele 1 no 1000, ele viu, ela era de 2001, mas vi que não estava com a fechadura quebrada. Ok. Hum, não estava com a fechadura quebrada? Será que isso, galera, eu posso questionar? Aparentemente. O vestido que era lindo, todo branquinho de renda e com o laço verde, que dava um toque especial. Isso aqui tá correto. Acho que era umas 5 e 10, só tô energia dentro do mercadinho. Acho que me confundi, pensei que tivesse escurecido lá fora também. Bom, acompanhei a galera elétrica, disse que não houve interrupção do fornecimento de energia. Então acho que isso aqui eu poderia confrontar, em teoria. É a rotina de olho em um carro o tempo todo, e nada aconteceu. Se não vier a dona no carro, ainda tá saindo dele. Acho que isso aqui é a última, né? Se eu clicar no próximo, vai aparecer logo a minha conselheira, né, galera ali. A doutora Asa Branca. Ok, o que eu faço então aqui? Hum, 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 hum. Isso aqui tá correto. Talvez em segundo, galera. Ok. Mas vi que não estava com a fechadura quebrada. Vamos questionar isso aqui, vai. Como pode garantir que a fechadura não estava quebrada? Eu cheguei mais perto pra dar uma olhadinha no vestido. A fechadura aparecia, está? Ok. Se tu tentou abrir o carro? Não, nunca. O que é isso? Protesto, meritíssimo. O senhor Kakarashi tá acusando a minha testemunha sem provas. Não estou acusando ninguém aqui. Apenas olhei a fechadura de perto e ela estava normal. Suspeito. Ok. Vamos tentar, galera, então, apresentar umas provas aqui. É o anterior. Vamos lá tentar, galera, mostrar essa onça da fechadura aqui. Cadê a fechadura? Eu já usei isso, na verdade, né? Hum. Vamos tentar apresentar. Protesto. Esta evidência contradizce esse trecho do depoimento? Perdoe, doutor Kakarashi, mas eu acredito que eu seja enganado. Essa evidência apresentada não contradizem nada esse trecho do depoimento. Queria fazer o favor de pensar com mais cuidado de se acusar a ter sobrinha dessa bandeira? Droga, acho que me enganei. Vou pensar com cuidado qual a evidência que contradizce qual parte do depoimento. Ah, é assim que funciona? Então, quando você erra, eu fiz glória de propósito para descobrir o que acontecia. Haha, até parece. Vamos lá, então. De certa forma, né, galera, contradiz, né, no sentido de que estava quebrado, mas não exatamente porque pode ter sido quebrado depois. Eu acho que é por isso que não conta, né, como fato problemático. O que eu estou perdendo aqui? Isso aqui foi vestido de noiva, tá aí, normal. Cara, eu não tinha muita atenção em nada, mas é que estava com a fechadura quebrada. Aqui não estava. Foi o que eu confrontei, mas não sendo verdade, eu estudo que era lindo, todo branquinho de renda e com um laço verde que dava um toque especial. Eu acho que isso aqui dá certo, né, galera? Eu estudo de casamento todo branco por fora, mas possui detalhes e um laço verde. Na camada interna, né? Não é isso que ela falou, basicamente? Hum, laço verde que é um toque especial. Acho que não tem nada errado aqui. Acho que mais 5 e 10, faltou energia, tem tudo no mercadinho. Acho que me confundi, pensei que tivesse escurecido lá fora também. 5 e 10, galera. Faltou energia no mercadinho. Mas aqui diz que não teve interrupção de energia. Mas aqui eu já usei essa também, não sei se eu queria usá-la. Vamos apresentar essa... Peraí, deixa eu ver se eu estou no argumento correto. Hum, ok. Vamos apresentar isso aqui, galera. Acho que não vai ter muito problema caso eu erre, né? Repetindo os vídeos. Não me parece que o jogo me impuna de alguma forma. Talvez até me impuna, né? Ele seja sofisticado a esse ponto. Mas eu não acredito. Ok, vamos apresentar. Vamos fazer um protesto. Hoje teve descontradinho. Ih, acho que deu errado, hein? Mesma coisa. Hum, hum. Mesma coisa, galera. Vamos lá. É bom. Não é que isso não contradiz. É, isso em certa parte contradiz o que ela está falando, galera. Mas, aparentemente, não totalmente, né? Ok, não é isso. Não é isso também, eu acho. Acho que eu confundi... Lá, lá, lá. Ok. Só não vi a dona saindo dele. Sei lá, querida. Eu não estou percebendo aqui algo muito evidente, não. Se você esteja comendo mosca aqui, na minha carreira de advocacia, tenha terminado, né? Em virtude da minha incompetência de começar, mas... Ok. Não sei. Vamos averiguar de novo. Cara, eu falei absolutamente tudo, galera. Deixa eu falar aqui. Vestido de noiva. Isso aqui não está errado, né? Bom, isso aqui é a única coisa que eu podia confrontar. Eu já confrontei com isso. Vamos tentar questionar sobre isso. Um laço verde? Sim, um laço verde lindo, na altura da cintura. Mas tem uma atenção porque eu não sou muito vestido de noiva e que tem algo assim. Estranho, isso não parece muito certo. Não parece muito certo? Mas o meu vestido não é exato. O meu vestido... Hum, que bonito. Não me gaguei, mas o seu vestido de noiva... O vestido em questão aqui... Que nem é meu, nem é da cliente. É da amiga da cliente. Da nora da minha cunhada. Mas... Não era isso. A descrição bate, né? Ou eu estou falando alguma besteira? Obviamente estou falando alguma besteira. Vamos tentar apresentar agora. Acho que não dá nada, né? Só apresentar aqui. Ok. O que é isso agora? Foi dominado pelo capeta aqui. É isso. Agora eu entendi tudo o que aconteceu. Ih, então me explica aí, cara, que eu não entendi nada. Não posso vacilar ao ataque. Tudo bem. Opa. Opa. O momento é que eu vou fazer até uma pausa dramática aqui, galera. Vamos lá. Ok, pausa feita. Vamos continuar. Senhorita Ariadne. Se me perdoa a franqueza, existe um detalhe que a senhorita escondeu sobre a sua pessoa para essa quality. Rainha, está agressiva de novo. Não adianta ser rugido de leão, doutora. Porque eu sei que você é só um gatinho. Que gostoso, hein? A primeira coisa que você escondeu... Tá bom, cara. Vai que vai. Tem até uma música. Tem um rockzinho aqui, ó. Beleza, galera. O rockzinho da revelação. É que você é uma mentirosa. Ok, galera. Tocou uma música de anime, né, galera? Jayhawk. Vamos lá. É quase isso. Ok. Fábio, o que você está fazendo? Protesto. Doutor, que acusação levinha é essa? Deixe de bolir com as testemunhas. Doutor Fábio, isso é um fofo forte. Não pede-se de ser. A não ser que o senhor tenha motivos fortíssimos para fazer a tua acusação. Sinto que isso poderá lhe custar uma apresentação disciplinar à ordem dos advogados. Não haverá motivos para isso, meritíssimo? Estou com uma confiança, galera. Que louca, né? A confiança está descontrolada aqui. Sou 100% confiança agora. Por que tem uma faixa preta em cima da galera do jogo? Eu não estou entendendo, mas tudo bem. Ok. Eu posso provar com absoluta certeza que tudo que a testemunha falou até agora não passa de um monte de mentiras. Fábio, você parece diferente. O que está acontecendo? Eu não sei, querida. Eu também estou preocupado. Eu não estou entendendo isso. Porque ele está realmente excessivo aqui. Está meio descontrolado. Acho que tem que tomar os remédios. Tem que tomar os remédios. Mentiríssimo. Manda esse doutor Fábio respeitar as caras. Respeitar as caras? Ok. Eu não entendi o que significa. Isso não é um jeito de se portar no tribunal. Seja mais elegante e educado, assim como eu. Estamos esperando, doutor Fábio. Por que a testemunha estaria mentindo? Ela conhece o ladrão e a culpada do crime. Vamos falar um por vez, né? Vamos falar um por ordem. Muitíssimo. Ela está mentindo porque, na verdade, ela conhece a pessoa que furtou o vestido. E o que seria essa pessoa? É bem, por falar melhor, eu não cheguei a pensar nisso. Cito muito, Fábio. Mas eu posso aceitar essa linha de argumentação. Se não, você sabe o que está falando. Não, espere um pouco. Isso é exatamente o que aconteceu. Estamos esperando. Explicações, doutor Fábio. Por que a testemunha estaria mentindo? Ela é culpada do crime. Pronto, é isso. Muitíssimo, ela está mentindo porque, na verdade, ela é culpada do crime. Na primeira vez, ela não deu muito certo ali, seu Fábio. Mas, ok. Eu não estou entendendo agora a linha de raciocínio dele. Por isso que eu não estou respondendo de uma maneira lógica. Porque eu não fechei aqui esse negócio. Hã? 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 Ok. Isso é uma falta de absurdo? Ok. Gostei, né? Sua linha argumentativa de falta de absurdo me lembra um pouco o próprio advogado ali de defesa. Que não fala coisa com coisa. Olha aqui, seu recalcado. Se a sua estrela não brilha, não. Tente apagar a minha. Tá? De novo, seu alça de funkeira aqui. Sinto muito, mas vou ter que apagar a sua estrela sim. Calma aí. Da mesma forma que você apagou as luzes do mercadinho, compre bem naquele dia. É o quê, macho rei? Macho rei? O testemunho não apagou luz nenhuma. É aí que você se engana, doutor Pavão. Conforme eu te aprovei anteriormente, não houve nenhuma queda de energia no dia do ocorrido. Tá, eu confrontei ela sobre isso, né? Ela não era errado. Segundo o meu confrontamento. Mas ok. Ou seja, só existe uma explicação possível. Alguém propositalmente desligou os injuntores para atrasar a minha cliente e realizar o furto. E o que eu tenho a ver com isso? Por acaso você está dizendo que eu fiz isso? Sim, essa é muito recalque, viu? Pra teste, a testemunha não tem motivo para fazer uma trama tão tramóica dessas. E além do mais, o senhor não tem motivos para acusá-la desse jeito? É o que você pensa, Pavão. Eu já tenho todos os detalhes do roubo em mente. Sei exatamente como tudo ocorreu. É bom que você sabe, né? É bom explicar aí pra gente que eu também não estou entendendo, não. Parece meio leviana, por enquanto. Não queria dizer nada. Mas parece cainda leviana a sua linha de argumentação aqui. Mas tudo bem. Eu estou confiando. Estou confiando agora que ele sabe tudo. Essas acusações são absurdas e sem sentido. A história está mais fantasiosa que Cordel de Assombração. Ok, gostei da sua analogia. Sinto muito, mas a minha história não possui nenhum furo. E não é nada fantasia. Mas fala com a sua história logo. Para de fazer essa introdução. Caraca, maluco. Que preâmbulo do cacete. Eu não estou expondo nada além da verdade. Tá bom, cara. Então conta logo essa verdade aí, que seja lá qual for. Senhores, vamos acalmar os ânimos. Aqui não é lugar para brigas. Pois bem, doutor Caracará. Eu vou encontrar um furo nessa sua história absurda. Não apenas um, mas vários. Se eu provar para todos essa teoria... O meu mouse está aqui enlouquecido na cara desse cara, né? Vou botar aqui embaixo. É que você está tentando incriminar a minha testemunha. Se eu conseguir provar isso, todos os seus argumentos caem por terra. Pode tentar. Se o progresso está salvo. Você pode continuar o jogo a partir desse ponto. Através do menu Iniciar. Esse é o problema, hein? Ok. Ok. Eu não estava muito convicto disso aí não, maluco. Vamos lá. Batalha, galera. Fight. Ok, partiu. Partiu, agora confronta. Confrontamento aqui. Os advogados. Ok. Você não tem nenhum motivo para desconfiar. Gostei, né, galera? De ter introduzido aí a barra de life de cada um deles. Será que eu tenho um especial? Você não tem nenhum motivo para desconfiar de Ariadne. Você não tem nenhum motivo para desconfiar de Ariadne. A Câmara de Segurança. Eu não me lembro da Câmara de Segurança. Eu acho que ela realmente... Ih, tem um tempinho, galera, que eu vi agora. Nossa, eu estou louco aqui. A queda de energia. Acho que não. Você mesmo provou que não havia nenhuma queda de energia. Pode terminar a Ariadne com algo que nem existiu. Você não tem nenhum motivo para desconfiar de Ariadne. Eu perdi com isso? Mas ela me metiu sobre a falta de energia. Tá, vamos dizer esse laço, ver como você poderia incriminá-la. Ela não poderia tê-lo visto? Acosta na hora do serviço vestido que o laço ficava em uma camada interna. Ah, é! Isso é. Caraca, olha, a minha falta de conhecimento de moda me prejudicou aqui. Portanto, a Ariadne não poderia tê-lo visto? Mesmo olhando para de perto, ela só pode conhecer esse fato se tiver o visto vestido por dentro. Ok, isso faz sentido. Make sense. Eu fiquei, galera, vestido? Não achei que essa coisa de interno e externo fosse importante não, mas olha só. Olha só, galera. Eita, menino, faz sentido. Obrigado. Ariadne não tinha motivo para roubar vestido de noiva. Ariadne não tinha motivo para roubar vestido de noiva. Dinheiro? Dinheiro é sempre motivo. E a Ariadne não é uma pessoa que faz tudo por dinheiro. E aí você tirou essa ideia? Ah, tá, até parece. Mas realmente não acho que tenha sido motivo. Ok, Ariadne não tinha motivo para roubar vestido de noiva. Ah, quem não gostava da noiva? Não. Queria impedir o casamento. Talvez isso. Por quê? Eu tô fazendo umas coisas lá super aleatórias aqui. Não gosto. Dinheiro não é. Ela podia ter sido paga na minha cabeça. Não parece uma pessoa que gosta de um dia ali, que eu acho que não faz-me rir, né? Vamos ver o que ela queria impedir o casamento. Por que ela queria impedir esse casamento? Por que ela queria impedir esse casamento? A gente tava com ciúmes. Ela odeia casamentos. Ela é uma encalhada. Ok. A gente tava com ciúmes. Ciúmes é tudo. A odeia casamentos não faz muito sentido, vai. A gente tava com ciúmes. A gente tava com ciúmes. Sim, Ariadne conhecia alguém que se casaria naquele dia. E estava com ciúmes. Não, não é possível. Talvez? Ok, deu uma boa porrada nele. Mesmo que Ariadne quiserem roubar o vestido, ela nem conseguiria. Ariadne não tinha como saber que Amanda iria até o supermercado. A primeira ligação, né? Eu acho. Primeira ligação. Primeira ligação. Ah, essa aqui sou eu. Primeira ligação. Se você se lembrar bem, Amanda recebeu uma ligação logo após ter buscado o vestido. Ela não reconheceu a voz da cerimônia na lista. Certamente era Ariadne, querendo trazer ela ao mercadinho. Ok. Ok, doutora Kakarata. Até pode ser que faça sentido. Mas você esqueceu de um detalhe muito importante. Como a gente poderia saber o número de Amanda? Como a gente poderia saber o número de Amanda? Ela tentou todos os números possíveis. Ela tinha um cúmplice. Ela conhecia a Amanda. Ela conhecia a Amanda? Caraca, ela tem ferrujadaço nessas provas. Isso aqui não faz o mesmo sentido, né? Ela tinha um cúmplice, claro. É muito fácil do paravão. Ariadne não sabia o número de Amanda, mas tinha um cúmplice. Hum. Foi através desse cúmplice que ela soube o número da minha cliente. Bem, isso é possível. Tá ali, né? Agora na peia. Você disse que o roubo seria possível se Ariadne tivesse um cúmplice. Quem seria esse cúmplice? Tá na alma ali. Ele era o doutor. É hora de acabar com ele. Amanda. Ela própria. Ok. Augusto. Pedro Rochedo. Peraí, quem é Pedro Rochedo? Quem é Augusto? Quem é quem? Quem é quem aqui? Eu não lembro mais. Não é Amanda que é ela própria. É a nossa cliente. Não pode ser ela. Augusto. Quem é o namorado? É Pedro Rochedo. Dizem que é Pedro Rochedo. Pedro Rochedo não é o dedo de Helena Costa? Não pode falar. Ok. Ok. Os dois são irmãos. Os dois são a mesma pessoa. Ok. Os dois são amantes? Como é que eu vou saber disso? Caraca, maluco. Eu não tô entendendo metade dessa... Como eu cheguei nessas conclusões aqui, não. Depois tu tem que me explicar, viu, cara. Os dois são irmãos. Os dois são a mesma pessoa. Essa mesma pessoa não deve ser isso. Ela vai ser a maluquice toda. Os dois são amantes. Só pra fazer a novela é melhor, galera. Por isso que eu escolhi essa opção. Os dois são amantes. Pedro estava enganando sua noiva com a Ariadne. Basta observar o depoimento de Ariadne. Ela disse que ela estava triste porque seu namorado havia sido demitido há poucos dias. Ah, isso foi verdade. Isso bate com o depoimento de Augusto. Ele disse que o antigo Caixa havia sido demitido do Compre Bem. Por isso que eu estava substituindo. Ok. Espera aí. É ele? E o Caixa é o... Hã? Você tem uma olhada na lista de funcionários de Compre Bem, pavão? Pedro Rochedo trabalhava junto com a Ariadne. É fácil deduzir que eles dois tinham sido relacionamento. Ah, Pedro Rochedo... Eu sabia até dessa parte, mas não tinha ligado esse Pedro Rochedo ao marido da mulher. Ok. O jogo me informou isso? Que ele era o marido da mulher? Deve ter me informado umas poucas vezes, eu acho. Não, não pode ser verdade. Isso é uma desgraça. Ok. Ganhei de tu, cara. Na cagada completa? Praticamente. Praticamente. Ok. Porque, na verdade, eu fui pela lógica, né? Pela lógica, novelesca ali do negócio. Puxou pra cá, puxou pra lá. E foi. Bom, ganhei, né, cara? Ganhei, ganhei. Ah! Até mais do que claro que a minha tese não possui furos, pavão. Eu, a metade do que tu falou aí... Eu acho meio... Eu não chegaria a essa conclusão. Mas parece que foi meio que sense. Né? Faz sentido, eu acho. Então, eu estou aceitando. A verdade sobre os fatos é exatamente o que eu estou falando. Mas ele parece, agora... Na verdade, na minha opinião, né? Ter tido muitas... Vamos dizer assim... Provas que, na verdade, são indícios, né? Indícios até fortes em alguns momentos, mas só indícios. Ele está usando isso aqui como se fosse tudo óbvio, né? Tudo confirmação absoluta, sem direito de questionamento. O que parece um pouco exagerado. Mas, tá bom. Não vamos entrar, galera, nesse mérito. Ariadne roubou o vestido de noiva de Juliana para impedir que casasse com seu amante Pedro. Ah, claro. Todo mundo sabia porque isso, na verdade, é uma novelona. Hum... Espero que tenha ouvido tudo o que eu disse. Ariadne Amaral. Tem mais alguma mentira a dizer em sua defesa? Roubei, sim. Mas saiba que eu fiz isso por amor. É bom, galera, que o povo já vai esclarecendo, né? Obrigado, querida. Valeu. High five. Ok. Beleza. É isso mesmo. Mas a do vestido, galera, interno ou externo, fez sentido. Fez sentido. Aquela do vestido fez sentido. É isso mesmo. Por amor. No amor e na guerra, vale tudo. E tem mais. Eu que sou a vítima aqui... Chegou o velho ali. Ariadne, você... Eu não acredito. Como você pode fazer algo assim comigo, no meu estabelecimento? Fique sabendo desde já que está demitida. Você não pisa mais. Não compre bem. Muito bem, Fábio. A última defesa dela caiu. Finalmente chegamos onde queríamos. Ok. Muito bom. Felicidade. Eeeh. Uhul. Vamos lá. Comemoraram aqui. Você é uma vítima? Por favor. Fale mais sobre isso. É tudo culpa daquele safado? Sim, ele mesmo. Pedro, um noivinho do século. Mas é tudo uma farsa. Aquele safado ganhou todo mundo. É isso mesmo. Ele pode ser um safado, cachorro e sem vergonha. Mas é o meu homem. Que bo... É o meu homem. Ok. Só é o meu? Vocês estão entendendo? Até parece que eu quero, né? Com a participação dele no roubo do vestido. Pedro era meu namorado. Sempre foi. Desde que nos conhecemos. Quando ele trabalhava comigo. Não compre bem. Ele era bom pra mim, saca? Mas aí conheceu a tal da Juliana. Aquela riquinha mimada. Ela começou a pagar de tudo para ele. E ele ficou vivendo de sugar o sangue dela. O que você fez quando ele começou a sair com ela? Fiquei morta de ciúmes, é claro. Mas ele continuou me procurando. Falava que não gostava dela de verdade. Queria dar o golpe do baú nela. E tomar tudo. Golpe do baú. Clássico, hein? Prometeu que ela iria me levar. Queria me levar para as Orpra. Europa? Ah, as Europa. Isso justo. Tomar uns bons drinks no exterior. Ia ser tudo lindo. Mas aí começou toda aquela coisa de casamento. Saca? Saia com a família. Fazer festinha. Comprar vestidinho. Fiquei fula da vida. Toda vez que pensava no meu homem. Subir no altar com outra. Sirigaita. Com outra, né? Gostei do outra. Porque ela já é. A galera se própria, né? Considera-se então como tal. Chega a me subir o nervoso. E foi aí que você decidiu estragar o casamento? Foi. Aquela periguetezinha de quinta. Não merece um homem como o Pedro. No dia do casamento, estava na... Não me aguentava. Liguei para o Pedro, mas ele só ficava falando dos preparativos da festa. Nossa, ela vai desplanando tudo, né, galera? É a famosa vilã megalomaníaca. Que ela não aguenta a galera não contar exatamente em detalhes o plano do mal, né? Até que contasse em detalhe, em detalhe. Pá, 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 pá. Falou que vestido e tinha atrasado que a amiga da noiva foi pegada de última hora. Aí já viu, né? Eu bolei todo o plano e fui passar a enganar toda essa trouxa da Amanda. Foi você que ligou para a Amanda se passando por uma cerimonialista? Eu mesmíssima. Ela nem se tocou, a tonta. Eu tenho o nome e o telefone de todas as mulheres da agenda do Pedro nos salvos no meu celular. Ok. Estou sempre de olho nas vacas. Sou uma boa vigia, eu não sou. Não sei se consideraria alguém que arromba carros de clientes e furta vestidos. Uma boa vigia. Mas quem sou eu? Ok. Mas eu já estou cansada de mentir e cobrir aquele cafajeste. E eu só quero que o mundo saiba quem é ele. Ok. Agora virou justiceira, né? De uma hora para a outra. Quando todo mundo souber, ninguém mais vai querer ele. Aí ele vai ver que eu sou a única que aceita do jeito que ele é. Mas que bonito isso, né? Seu plano funcionou muito bem para algo elaborado de última hora. A ligação atraiu a vítima até um local onde baixaria a guarda e deixaria o vestido invulnerável. A queda de energia te deu tempo suficiente para quebrar a fechadura do carro, retirar o vestido e escondê-lo. Sem o seu vestido dos sonhos, a noivinha cancelou o casamento. E o seu amante não teve que subir ao avar com ela. Ok, pois é. Meritíssimo, eu vi essa corte com o objetivo de provar que a minha cliente é a maior prejudicada nessa história toda. Além de ter acaracado com o seu juiz o vestido do carro e do cancelamento da festa. Não vai perder a confiança de sua amiga. Agora vai ser restaurada, pelo menos, né? E agora, diante de todos os fatos, não existe nenhuma dúvida quanto a isso. A indenização é devida. Espero que seja gorda. Indenização poupuda, seu juiz. Mas não é justo. É tudo culpa dessa destrabalhada da Heiri. Tenho simpatia pelo senhor, que também foi liberado pela sua funcionária. Mas temo que terá de arcar com os riscos da atividade, como manda o Código de Defesa do Consumidor. Depois poderá buscar uma outra ação, reparação, frente à sua funcionária. Protesto. Se eu meritíssimo, nem eu sim, homem aí. Deixe-se pra lá. Protesto negado. Sinto muito, topafão, mas não é mais nada a discutir. A tese da parte da autora é sólida e incontestável. Depois que a mulher também me confirmou tudo ali, ajudou bastante. Não vou negar, não. Que a nossa querida Ariadne me ajudou bastante. Me ajudou muito. Obrigado, Ariadne, por ter confirmado absolutamente tudo que eu falei. A tese da parte da autora é sólida e incontestável. Temos aí uma confissão da funcionária do seu estabelecimento. É verdade. Ajudou bastante isso. A responsabilidade do fornecedor no direito do consumidor é objetiva. Não há espaço para interpretações. Se o furto ocorrer dentro do estacionamento, seu cliente terá de arcar com os prejuízos. Ah, Iégua. Que morte horrível. Derrotada por uma advogada de fraldinha. Um obral. Quase um rabo lá. Ok. Vou levar meia hora de pai de Iégua quando chegar no escritório. Ô, vida bandida. Sem mais delongas. Força o julgamento. Nesse momento, julgo o pedido de autora procedente. Ok. Isso, ganhamos. Contendo o réu ao pagamento de indenização à altura, a banda vira. Cobre todos os prejuízos sofridos por ela. Isso vai ser quanto, exatamente? Por fim, requeiro que seja aberta uma investigação criminal acerca da conduta da senhorita Ariadne Amaral. Para que, uma vez provada a sua culpa, ela responda na esfera penal. Não me arrependo de nada. Pelo meu homem, faria tudo de novo. Ok. Tem até uma frase de efeito, aliás, no final. Com isso, dá-se por encerrado a audiência de reparação. Não esperava muita coisa, mas foi audiência e tanto. Minha cabeça ainda está girando, depois de tudo eu te revirar voltas. Parabéns, doutor Fábio Caracará, pelo sucesso do seu depoimento, no primeiro caso. Você tem futuro, garoto. Agora, se me dão licença, minha deliciosa caranguejada me espera. Ok. Beleza, boa sorte na caranguejada. Ok, vamos falar então aqui com a nossa cliente, né? Receber aqui também os meus honorários. Fábio, muito obrigado. Você foi... Essa aqui é ela. Fábio, muito obrigado. Você foi incrível. Acho que faz o que pode, né, querida? Na verdade, foi meio cagado. Vou ser sincero, querida. Que eu não me lembrava nem assim, remotamente, muito de longe, que era a CP de alguma coisa. Eu não sabia que era o noivo dela. Não fazia a mínima ideia disso. Mas, ok, ok. Ok, meus parabéns, Fábio. Essa foi a primeira vitória impressionante. Me impressionou também, né? Porque eu tava perdidaço. Que é isso, minha gente. Assim eu fiquei vergonhado. Pode não parecer, mas eu sou um cara tímido. Não parece mesmo. Nem parece mesmo pessoa do final da audiência, não é, doutora Asa Branca? Sim, você mudou muito do final da audiência. Ficou tão concentrado e incisivo, de repente. Pois é. Baixou um capeta ali. Baixou um espírito. Baixou o... Exu ali, não sei. E além disso, conseguiu deduzir tudo com quase nenhuma pista. Eu fiquei impressionada. É mesmo? Agora que você falou, eu não me lembro direito o que aconteceu. Depois do segundo depoimento de Ariadne. Caraca, maluco. Foi... Baixou o santo. Talvez eu tenha me empolgado um pouco. Impressionante. As clientes com seus dotes advocat... O quê? Impressionando as clientes com seus dotes advocatícios. Hein, Fábio? Acho que uma presa caiu nas garras desse carcará. Eita, que comentáriozinho, hein, querida? Não fica nem esquisita a situação depois desse comentário, né? Depois de passarmos por tudo isso, acho que eu passei a ver o trabalho de vocês de advogado de outra forma. Ah, que bom, né, querida? Pelo menos mudamos aqui a opinião dela. Eu não deveria ter generalizado e achado que todos os advogados são pessoas ruins. Se não fosse por vocês, eu estaria meio rascada de tanto. E decidi que eu vou me esforçar, como o Fábio fez nessa audiência, e tentar conquistar a amizade de Juliana. É mais fácil, né? Agora que tu não foi a culpada de nada, mas tudo bem. Agradeço até mais por me ajudarem a conseguir visto. De nada, querida. Na verdade, o agradecimento que você me dá é através de dinheiro, né? Porque é assim que funciona o amor do capitalista. Não há de que, Amanda. A escritória da Assa Branca e Ribeiro sempre estará de portas abertas para ajudá-la. No que precisar, senhorita. Amanda? Mas eu sei essa vitória. Mesmo com essa vitória, alguém ainda me deve uma coisa. É uma dívida? Não que podemos ajudar? Posso entrar em um assino de execução de título extrajudicial? E isso aqui é a dívida da esticadinha, né? Pode ter comido no restaurante chique? Até onde eu me lembro? Não, não é nada disso. É você que está devendo a todos os nossos jantar no seu restaurante chique. Lembra? Ok. Essa parte eu me lembro, né, galera? Curiosamente. A parte do julgamento eu esqueci. A parte da comida eu estava lembrado. Ah, isso. Pode deixar. Vamos comemorar aí agora mesmo por minha conta. Ainda bem que eu me venci. Acho que os honorários que eu vou receber devem cobrir o estrago. Sinto muito, queridos. Mas, infelizmente, ainda tenho alguns assuntos a tratar no trabalho. Mas não se reprimam. Diverdão-se por mim e por vocês. E isso é nóis. E pela doutora essa branca, se é assim, então vamos... Vamos nós só nós dois, não é mesmo? Hum, romântico isso, hein? Boa sorte, Fábio. Você me deve uma. Ok. Salvamento no jogo aqui. Um dos progressos. Não sei se concluir o jogo ou será, galera. Acho muito cedo, né? Escritório Azel Branca de Ribeiro. 29 de abril, 9h15. Ok, ok. Fábio, precisamos conversar? O que houve? O que eu fiz de errado agora? Não é nada de errado. Eu queria lhe dizer que estou orgulhosa de você. Quando você chegou, era um recém-formado sem nenhuma experiência. Mas eu confiei no potencial que vinha em você. Na audiência passada, você mostrou que a minha confiança não foi em vão. Parabéns pela sua vitória. De nada, querido. Um aumento é bem-vindo. Ah, que é isso, doutora Azabranca. Também não é para tanto. Eu não teria conseguido sem a sua ajuda. É verdade, é verdade. Você ajudou. Sem a minha loucura também. De qualquer forma, eu acredito que já está na hora de você alcançar seus próprios voos. Ok, Azia. Aqui na minha pessoa. Como você bem sabe, eu tenho muitos outros processos para tratar e não posso ficar lhe acompanhando sempre. Hum, eu entendo. Só que, para falar a verdade, ainda há muito o que eu poderia aprender com a senhora. Eu acredito que poderia me verar bem sozinho. Mas é muito reconfortante ter alguém para me dar cobertura dos momentos difíceis. Intensas dificuldades, Fábio. Eu já passei por isso. E exatamente por isso, resolvi apresentá-la a alguém. Só um instante. Hum, quem será? Quem será essa pessoa? Apresentar alguém? Não estou gostando do rumo dessa conversa. Ok. Ih, chegou a chata. Chegou a chata, galera. Fábio, essa aqui é a Marina Takumi. Uma das melhores estagiárias da Azabranca e Ribeiro. E minha assistente até então. Acho que você já deve ter se visto por aqui, não é? Sabia. Essa garota que levou a evidência decisiva no meio da audiência espassada. Pois é. É, sim. Acho que já nos vimos. Eu sou Fábio Carcará. Prazer em conhecê-la, Marina. Hum. Acho que essa garota não vai com a minha cara por algum motivo. Pois é, então. A Marina já estagia conosco há quase um ano. Ela é bastante aplicada e tem bastante conhecimento sobre os trâmites legais mais práticos. Eu só quero que vocês dois comecem a trabalhar juntos a partir de agora. O quê? E eu e esse caipira? Nem pensar. Nina, mas respeito o doutor Carcará. Nós já falamos sobre isso. Mas, doutor Azabranca, eu prefiro continuar como sua assistente. Me deixe continuar com você. Sinto muito, mas já está decidido. Tenho certeza que trabalhar juntos será muito proveitoso para ambas. Agradeço a preocupação, doutor Azabranca, mas não vejo que essa garotinha mal educada poderá ser de alguma ajuda. Se ela mantiver esse tipo de comportamento durante os casos, provavelmente me sairei melhor sozinho. Vocês dois parem já com isso. Existem bons motivos para os quais eu tomei essa decisão. Fábio, você tem um poder dedutivo invejável. Pois é. Eu gosto, galera, primeiramente do cenário do nosso estabelecimento, que tem um ventilador de teto. Onde é que tem um ventilador de teto hoje em dia? Mas beleza. É todo um lugar bem clássico, né, galera? Mas tudo bem. Parece realmente uma sala de investigador dos anos 30. Fábio, você pode ter um poder dedutivo invejável. É bom de improviso e tem garra para lutar pelos direitos dos clientes do tribunal. Eu tenho um lugar para fazer o trocadilho, querida. Como eu sou carcaralho, eu tenho que ter garra, né, para fazer o trocadilho ali. Essa é a ideia. No entanto, é desorganizado, desleixado. Ainda tem pouca experiência. Que é isso, querida? Com os trâmites legais. Tenho certeza que a Nani, a Nani, a Nina, terá muito a contribuir nesses quesitos. E Nina, você sabe bastante da teoria dos processos legais. É muito organizado e pontual. Mas, sendo apenas um estagiário, você não tem nenhuma experiência em audiências. E não pode atuar em nenhum caso. Sinto que os seus talentos estavam sendo desperdiçados. Fazendo apenas trabalhos burocráticos aqui no escritório. Comece a atuar em alguns casos reais junto com o Fábio. Você verá que há muitas coisas que só podem ser empreendidas na prática. Vocês doente reconhecendo ou não, as suas competências se completam muito bem. Vocês precisam um do outro. Agora, parem de agir como duas crianças mimadas e sejam profissionais. Estamos entendidos? Sim, senhora. Não se preocupe, nós vamos nos entender. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Agora, se me dão licença, eu tenho uma situação de um cliente a tratar. De vira, então, se... Ok, lá se vai ela. Ficamos nós dois na nossa relação bonita, né? De ódio mútuo. Que bonito. Ok? Este clima parece até que vai chover dentro do escritório. Olha aqui, doutor Carcará. Eu não sei o que a doutora Asa Branca viu em você. Mas se você quer trabalhar com você, porque eu respeito muito. Nós vamos manter isso apenas no nível profissional, ok? Por mim, tudo bem. E se tu não me parei, eu sou muito profissional. Ok, chegou alguém agora. A porta será um cliente, essa hora? Nina, para receber por mim, por favor. Ei, eu sou seu estagiário, eu não sou empregada, tá? Abre lá você. Nina, abre a porta, por favor. Aff, tá bom. Doutora Asa Branca, já estou indo. Ok. Lá se vai ela abrir a porta ali. Mas que geniozinho difícil. Chegou, galera, uma mulher aqui. Chegou uma mulher aqui. Bom dia, seja bem-vindo ao escritório Asa Branca e Ribeiro. Em que posso ajudá-la. Hum, que espelão, cara. Você tem certeza que isso é um escritório de advocacia? Já estive em bodegas bem mais apresentadas. Isso aqui é um clássico, querido. Você não está vendo, não. É um escritório de advocacia baseado nos clássicos aqui. Essa decoração. Onde é que você já viu isso? No filme, querida. Você tem que valorizar aqui, né? Ok. Com licença, senhorita. Ah, peraí. Eu acho que estou te reconhecendo. Você é Natasha Voltz, não é? Caramba. Natasha Voltz. Olha só, galera. A celebridade Natasha Voltz. Que não fez o quê? Você teve que conhecer a Valparaíso pessoalmente. Eu sou muito fã dela. Sempre leio o blog. Ok. Que absurdo. É claro que a mulher de classe como eu não se mistura com a gentária como esse tal de Valparaíso. Que senhorita, Nina. Não vocês se conhecem? E que quando você vive, Fábio? Essa é Natasha Voltz, uma das bloqueiras com mais seguidores do Brasil. Ah, ok. 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 Agora que você falou, realmente, não sei quem é, não. Beleza. Mas também realmente olhando a vida real. Se aparecesse um blogueiro na minha frente, eu também não reconheceria. Quase alguns youtubers também não. Então, meu desconhecimento aqui do personagem se reflete também um pouco na vida real. Com licença, queridinha. Eu sou a blogueira com o maior número de seguidores do Brasil. Ela não é qualquer uma. Não é apenas uma das mais. É que tem mais mesmo. A tal da Valparaíso já flopou hard no ano passado. A gente estava marcando na segunda posição desde então. Ok. Ok. O famoso flop, né, galera. Grande flop. Por que todo mundo parece adolescente, galera, nessa série, né? Todo mundo fala que nem adolescente do Instagram. Mas tudo bem. Agora deixa os adultos se entenderem, tá? Perdoem a delicadeza da nossa estagiária, senhorita Volts. Sou o doutor Fábio Caracará. Muito prazer. Que possa ajudá-la. Um horror, doutor Caracará. Um verdadeiro horror. Foi por isso que tive que passar nesse sábado. Nunca me senti tão humilhado em toda a minha vida. Comece do início, por favor. Não tem um salvamento ali no jogo, não, marotinho. Porque eu não quero contar toda a história dela hoje, né? Mas eu também não queria fechar o jogo, galera, nesse instante. Porque já passamos uma boa parte. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar, galera, esse vídeo por aqui. Quando a Natasha vai nos contar, galera, a sua história triste, né? A sua história ali de problemas envolvendo... Alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma... Ok. Para o Tigrão Fashion. Deve ser, galera, algum roubo. Alguma treta. A treta, a motreta. Que teremos de resolver com ela, galera. Que descobriremos provavelmente no próximo vídeo. Porque esse terminará por aqui. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado a todos pela companhia. Como eu falei para vocês, né? Achei que a resolução do caso foi um tanto quanto forçada. Bom, até cortou o vídeo, galera, aqui rapidinho, né? Porque ficou muito grande o arquivo. O vídeo está ficando bem gigantesco. Mas concluído o raciocínio. Eu acho que, de fato, galera, teve uma certa forçadinha. Na questão de ele ter apresentado alguns indícios, né? Algumas indicações de que aquilo era verdade. Como se fosse a prova de contestações. O que eu não acho, galera, que tenha sido o caso. Eu acho que algumas coisinhas, de fato, faziam todo sentido. Mas não eram tão comprobatórias assim. E também, além disso... Também deve ser o fato de que eu esqueci o nome do cara, né? Galera, completamente. Eu nem me lembro o nome dele agora. Era Pedro, não é isso? Alguma coisa. Mas de uma maneira ou de outra, galera, foi legalzinho. Foi divertido. Vamos para o segundo caso. Talvez ele desenrola de uma maneira, talvez, até um pouco mais elaborada. E um pouco mais... Coerente. Não que essa não tenha sido. Mas eu acho que esse aqui faltou algumas coisas, galera. Não sei se a impressão de vocês também é que faltou alguns detalhes. Ou talvez seja realmente porque eu joguei os capítulos em dias muito esparçados entre um e outro. E acabei simplesmente esquecendo alguns detalhes. Pode ter sido isso também, né? Porque de um episódio para outro demorou um pouquinho para gravar. E talvez isso tenha me feito, né? Essa impressão de que algumas coisas foram reforçadas aqui, quando na verdade não foram. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado a todos por acompanhar mais um vídeo. Que poder deixar aquele gostei, eu agradeço. Que poder compartilhar o vídeo com os amigos, eu agradeço mais ainda. E quem não estiver inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal NubeGamer. Beleza? Na descrição fica as redes sociais para quem quiser me seguir por lá. É isso, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela companhia. E fui!